Olá estudantes do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre lugares sagrados. Bem, este vídeo é sobre ensino religioso, ensino religioso como área de conhecimento e não como doutrinação. Bem, dentro dos conteúdos do ensino religioso, além de lugares, símbolos, textos, ritos, mitos, festas, existe essa dimensão que são dos diversos templos, mesquitas, sinagogas, terreiros, que nós estudamos também como patrimônio histórico da humanidade, mas como lugares sagrados, importantes para cada cultura, para cada tradição religiosa, inclusive para quem não tem religião também, porque são lugares de grande arquitetura, que tem um simbolismo no qual nós podemos conhecer para respeitar. Mas você sabe o que são lugares sagrados? Conhece algum? E você tem algum lugar considerado especial? Aquele que lhe é sagrado? Independente de religião? Um lugar especial para você? Bom, os lugares sagrados são espaços destinados ao encontro com o transcendente, ou seja, com aquilo que a pessoa acredita. Também são patrimônio histórico material e imaterial da humanidade e fundamentais para as culturas e suas religiosidades. Um exemplo, no estado do Paraná, é o templo budista Changchun, da tradição Mahayana, corrente do budismo pertencente à escola budista Terra Pura, dedicado ao Buda Amitaba, que é um Buda celestial. Está localizado em Foz do Iguaçu, inclusive Foz do Iguaçu, que tem as cataratas, onde tem toda a tradição da mitologia Subnaipi Tarobá, que é da tradição indígena, mas também tem mesquitas, sinagogas, igrejas, uma grande diversidade do turismo religioso e, especialmente, o templo budista da tradição do budismo chinês, o templo Changchun. Existem também lugares naturais e outros construídos. Alguns são tão antigos quanto a humanidade. Isso porque o fenômeno religioso está ligado à origem do processo civilizatório e formação das sociedades. Um exemplo disso, além das pirâmides muito famosas do Egito, temos também pirâmides. Nas Américas, os povos indígenas, apesar de muitos considerarem selvagens, atrasados, tinham grandes cidades, inclusive muitas, muitas pirâmides, algumas bem famosas. É o exemplo da pirâmide Kukulcã, da origem maia, construída na cidade de Tchen Itzá, localizada no estado de Ucatã, no México. Além de ter sido feita de pedra, numa época que mal se dominava o metal, eles também trouxeram de um lugar muito longe e tem toda uma simbologia ligada à religiosidade dos povos indígenas da região do México, os maia. Mas também tem pirâmide de Asteca, a cidade do sol, Inca, que é no Peru, chamada de Machu Picchu, construída no alto da montanha, com grande tecnologia arquitetônica. Em Curitiba, na capital do estado, existe uma grande comunidade muçulmana. E um dos lugares sagrados, que é muito visitado por escolas, professores e alunos, é a mesquita muçulmana Iman Ali Ibn Abi Talib, que tem azulejos vindos do Irã, tapetes persas, e aqui você também pode ter palestras sobre o islamismo, sobre a religião muçulmana. Então, um dos lugares sagrados que está no Largo da Orde, onde também tem o Templo Hare Krishna, a Igreja do Rosário, o Cavalo Babão, vale a pena a visitação. Nos lugares sagrados, acontecem os rituais, as festas religiosas, lencem os textos sagrados, orais e escritos, e as representações simbólicas. Os lugares sagrados também são o espaço da pregação dos preceitos éticos e valores culturais religiosos. Para as tradições de matriz africana, religiões como Umbanda e Candomblé, o nome do lugar sagrado é o terreiro, mas também pode variar conforme a região do Brasil, sendo ainda chamado de roça, casa ou tenda. Nos terreiros, acontecem os rituais, como festas, danças, oferendas, para os orixás, que são as divindades do Candomblé, da Umbanda, mas também tem muitas outras. Bem, neste vídeo, nós falamos sobre lugares sagrados. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve! Amém!